O Chá das Quatro está começando e hoje trazendo um tema muito sério e que precisa ser falado sempre. Violência doméstica. Em briga de marido e mulher, será que não devemos meter a colher? Pois é, vamos falar sobre isso. E ainda hoje também vamos falar sobre inteligência emocional e relacional. Então fique ligadinho, porque o nosso programa já começou. Vamos começar o programa de hoje conhecendo um pouco mais da nossa convidada. Vamos lá? Priscila Lopes nasceu em um lar cristão e em uma família muito envolvida em trabalhos sociais. Casada com David Araújo, é mãe de dois filhos, Miguel e Isabelle. Há dois anos passou por uma grande luta, tendo que enfrentar um câncer de mama. Quando cresceu muito pessoalmente, espiritualmente e profissionalmente. Priscila é coach e analista corporal. Ela foca o seu trabalho no crescimento pessoal e familiar. Pois é, gente. A Priscila vai conversar com a gente sobre o pedaço que ela atravessou. Mas antes disso, nós vamos falar de outro trecho difícil da história de muita gente, que é a violência doméstica. Parece que é um assunto que já podia esgotar, mas infelizmente, gente, não dá para esgotar esse assunto. Principalmente agora, na pós-pandemia, a gente vê os casos que estão aparecendo de abuso contra mulheres, como sempre aconteceu. Abuso contra crianças e a criança tem um fator agravante, porque a criança não denuncia. Muitas vezes é o vizinho que denuncia, ou é a professora na creche, na escola, que percebe as marcas no corpo, os hematomas e interfere. E agora um caso recente que chocou todo mundo, que o homem também sofre violência doméstica. O ator Johnny Depp, que acabou ficando provado que ele foi acusado de ser um abusador. E ficou provado que ele é que sofria o abuso doméstico. Gente, de onde vocês acham que nasce o abuso, a violência, no lugar onde deveria ser o lugar mais seguro da Terra? O seio da família. Porque quem está dentro de casa é o cônjuge, quem eu escolhi me casar. Ou o filho, a mãe, o pai, o avô, o primo, gente com laços de sangue, afeto. De onde vem, vocês acreditam, a violência doméstica? Ela é resultado de quê? Será que a gente consegue ter um pensamento sobre isso? É, Helena, eu penso que, às vezes, a gente tem mais facilidade de se relacionar com quem é de fora do que com quem é de dentro. É como se, com quem é de fora, a gente gastasse todas as nossas energias para agradar, para fazer bonito, né? E com quem é de dentro, parece que a gente tira tudo e a gente vai vivendo e empurrando com a barriga, né? Então, a gente vai, muitas vezes, levando para casa o estresse, a frustração, o acúmulo de situações não resolvidas, né? E essa falta, eu creio, de canalizar as nossas situações do dia, as nossas frustrações, as situações, a gente vai descarregando, muitas vezes, em quem a gente deveria mais amar ou proteger, né? A gente sabe que, muitas vezes, um pai vai corrigir, às vezes, passou por um dia estressante e desconta ali no filho a raiva que passou no trabalho, né? Então, é uma agressividade descabida, né? Seja de qual parte for, mas eu creio também que, além dessa inversão da questão do fora e do dentro, eu acredito muito também numa reprodução de uma criação ou de algo que foi visto, né? Como é que era o lar desta pessoa? Como é que ela entende família? Muitas vezes, é simplesmente uma reprodução do que aquela pessoa viveu, né? É interessante que, uma vez, eu ouvi uma terapeuta dizendo que a raiva é a depressão não tratada, ou a depressão é a raiva não tratada. As duas coisas, depressão e raiva, estão intimamente conectadas. Às vezes, a gente pensa que um sintoma de depressão é só a gente ficar down, eu não tenho energia para nada, eu não tenho alegria em nada, eu não quero ver ninguém, eu só quero ficar deitado. E, na verdade, não é só isso, né? Que manifesta um perfil de uma pessoa depressiva. Dizem várias formas, né? Vários tipos de depressão, né? Exatamente. E, assim, isso que a Isa falou, às vezes da raiva da pessoa ter passado por isso e ela reproduzir na família, tem pessoas também que fazem o inverso, que às vezes passam por uma dificuldade, por uma situação de agressão e pegam isso e falam, eu nunca vou ser assim. Nunca vou fazer isso. Eu nunca quero ser assim, nunca vou fazer isso com meu filho. Olha que louco. E acaba indo para o extremo também, né? É. Aí fica concordando com tudo, aceitando tudo e acaba estragando ali naquela educação. É, tem esse lado. Eu estava conversando com a doutora Ilma Cunha, que é uma pessoa, uma terapeuta que eu respeito muito, e eu estava buscando nela informações. Você tem a vivência de consultório, como é que é isso? Qual que é o perfil do abusador, do cara que é violento? Por que esse homem é violento? Você tem acesso a essas histórias, a pessoas que lidam com isso? Você já tratou pessoas assim? E ela estava compartilhando comigo nuances diferentes, mas tão interessantes a gente prestar atenção. Porque, gente, a gente já está colhendo algumas coisas. A gente tem que aprender com isso. Além de denunciar, ok, violência doméstica, a gente tem que denunciar. Se você vê alguém apanhando e você não faz nada, você é conivente. Eu acho que isso já é senso comum. Todas concordamos? Sim. Briga de marido e mulher é para meter a colher? Sim. Tem uma frase que eu acho que é até assim, em briga de marido e mulher, você só corre a mulher. E aí a gente tem que pensar em todas essas coisas. Então, é senso comum. Mas aí eu penso, o que a gente pode fazer daqui para frente? Que tipo de semente a gente vai plantar para a gente diminuir esses números? O que está acontecendo? Como identificar um perigo? Porque, às vezes, o perfil de um cara que se torna agressivo é surpreendente. Às vezes, o cara teve uma vida inteira sem nenhuma ocorrência. Uma pessoa pacata, uma pessoa querida, uma pessoa amiga de muita gente. E todo mundo fica assim, embasbacado, mas como? O quê? Fulano fez isso? Como que ele fez isso? Ele nunca fez isso. Às vezes vai entrevistar a mãe. Não, sempre foi uma criança super tranquila. Aí eu me lembro de coisas minhas como mãe. E que eu quero trazer a reflexão para ajudar o pessoal que está em casa. O Miguel, meu filho, sempre teve um perfil muito tranquilo. De aceitar tudo. Então, o Arthur vinha, eu quero a camisa igual a dele. Eu quero a camisa. Eu comprava as duas camisas igual. Eu quero a dele. Aí eu pegava a camisa. O Miguel, posso dar para o Arthur, Miguel? Querendo acabar com a briga, querendo acabar com a pendenga. E ele falava assim, pode dar, mamãe. Pode dar. Sem problema, Miguel. Eu disse, sem problema, mamãe. E eu dava. Quando o tempo foi passando, eu fui percebendo que o Miguel foi fazendo o quê? Ele começou a comer os próprios dedos. Eu falei, por que esse menino está comendo os próprios dedos? Por que ele... Ele não erruia a unha, não. A gente conversava na unha e ia no dedo. Aí eu estava acompanhando uma gravação do Criança de Anjo do Trono e teve uma situação de frustração. Um dia ele foi frustrado porque ele foi injustiçado. E eu não podia interferir porque eu estava ali não como mãe do Miguel. Eu estava ali como uma pessoa ajudando no set de filmagem. Eu fiquei frustrada. Ele ficou frustrado. E isso foi uma dor terrível. Mas naquele dia, esteve uma coisa que prestou para me alertar. É que ele falou que estava tudo bem. Entendeu? Diante da frustração. Mas eu vi depois os dedos dele sangrarem. Não está tudo bem. E a gente tem que entender quando que o outro está transbordando e a gente continua exigindo da outra pessoa que ela fique firme, que ela aguente firme. Entendeu? Então, quando a gente vai traçando o perfil do abusador, do violento, a doutora Irma falou, às vezes o homem que é violento, ele assistiu o pai sendo violento a vida toda. E ele pensa, a minha mulher não merece ser feliz se a minha mãe não foi. É claro que não é um padrão consciente, é o padrão do inconsciente, né? A minha mulher não merece ser feliz se a minha mãe não foi. Então, ele repete o comportamento. O outro é o cara que foi abusado por mulheres. Então, assim, a mãe foi uma tirana, a irmã mais velha que ganhava todas as demandas. Não se fala muito, né, de homem ser abusado. Sim. Fala mais de mulher. E acontece, né? Vamos na nascente. Um abusador não nasce um abusador, ele foi formado. Alguma coisa aconteceu nesse processo. E é só um sintoma, né? É só um sintoma. É um sintoma. Então, nós como mães, como é que a gente pode fazer para identificar um potencial abusador, um potencial homem violento? Ou até uma mulher violenta. Você já viu aquela história da mulher que bate na cara dos homens? Entendeu? Eu não quero violência para mim, mas eu bato na cara de um homem? Como assim eu bato na cara de um homem? Vocês acham que como mães, educadoras, formadoras de opinião, a gente pode levar as mulheres e homens para essa reflexão? Às vezes a gente está exigindo do nosso filho que ele seja o filho que diz sim para tudo. A gente oprime esse menino. A gente, às vezes, usa a nossa autoridade de mulher, de mãe, para calar o menino. Ou para empoderar a menina e esquecer o menino. Isso vai gerando uma raiva desse indivíduo que vai despencar em algum lugar. Vai voltar. O que vocês acham? Eu falei só besteira ou vocês acham que faz sentido? Eu acho que faz total sentido, né? Tudo vem da criação, da infância, naquele período da formação da nossa personalidade, né? Onde a gente desenvolve as nossas habilidades e os nossos traumas também ficam guardados. E uma criança vendo ali um pai agressor, uma mãe agressora, ela vai acumulando aquilo. E até em honra, ela até falou, até em honra ao pai, né? De uma forma inconsciente, ela acaba reproduzindo isso. Reproduzindo. A menina, ela pode falar, eu não quero isso para a minha família. Eu nunca vou arrumar um marido igual ao meu pai. Só que de uma forma tão inconsciente, ela odeia o tanto que ela ama esse pai. Ela vai arrumar um homem parecido. Que é a cópia do pai. Que é a cópia do pai. Que coisa louca isso. Geralmente, as pessoas... E assim, eu acho que a gente tem que ouvir mais também, né? Porque com essa coisa da internet demais, a gente parou de ouvir muito os nossos filhos. Eles vêm falar alguma coisa e falam, só um minutinho, menino. Só um pouquinho. Só um minutinho que eu já vou... Eu mesma já me peguei fazendo isso às vezes, sabe? Então, e eu comecei a prestar atenção. Eu falei, não preciso ouvir mais. Porque quando a gente escuta mais nossos filhos, a gente identifica isso. Você identifica que está acontecendo um problema com o dedo, que está comendo o dedo. Às vezes está rangendo o dente, está tendo um problema à noite de bruxismo, né? Às vezes pode ser por causa disso, dessa raiva que está descontando ali. Então, assim, tem até uma mãe uma vez, quando eu fiz em reunião de mulheres, que ela falou assim, Olha, eu estava tão perdida comigo, em prestar atenção tão em mim, que tinha cinco anos que a minha filha precisava usar um óculos e eu não sabia. Que assim, ela batia na filha porque a filha não fazia os para-casos. E depois ela foi descobrir que a filha... Não é que a filha não fazia, a filha não enxergava. Uau. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes esses detalhes, né? Que a gente não presta atenção, são coisas... É porque é muito importante, a gente assume um perfil, dizendo só sobre denuncie, meta a colher, separe a briga, se envolva, evite o mal, naquilo que já está pronto, no indivíduo que já é um cara violento. Mas o que a gente pode fazer, de fato, é acordar, né, gente? É evitar essa violência, fazer alguma coisa antes, né? Preventiva. Preventiva. Na educação da nova geração, na formação... Eu sempre falo, gente, que o maior empoderamento feminino é poder educar a próxima geração de homens. Ensinar aos homens o valor, a apreciação ao feminino. Não usar da força física, nunca. Eu me lembro da minha mãe, do meu pai, plantando esses valores nos meus irmãos. Eu era muito atrevida, metia a mão na cara do meu irmão. Aí, ele vinha pra cima de mim com tudo. Minha mãe, meu pai... Você, homem, não bate mulher. Um homem que bate mulher é covarde. Você não usa da sua força física pra subjugar outra pessoa a força. A sua força física é pra servir, pra ajudar, pra resolver problemas, não é pra oprimir outra pessoa. Eu lembro dos meus pais instruindo. Mas, ao mesmo tempo, eles também me disciplinavam. Você nunca bate na cara de um homem. Isso é uma desonra. Então, assim, eles trabalhavam nas duas frentes, né? Isso é interessante, porque quando a gente também pensa na forma como a gente corrige os nossos filhos, né? Sim. Porque tem mãe ou pai que vai dando aonde tá. Exatamente. E a gente sabe que tem instruções que a gente, que são claras, que tem partes do corpo que se diz respeito à honra da pessoa. E até essa questão mesmo do bater ou não, aí é um assunto, talvez, pra um outro momento. Pra um outro chá das quatro. Eu não falaria do bater, mas eu usaria a palavra de corrigir, né? Mas a gente vai percebendo que essa ação da agressão, ela vem de uma fúria que revela, então, um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, ele, às vezes, ele é muito percebido. Por exemplo, uma pessoa que bebe, ela saiu do estado dela natural. Então, ela se sente, né? Mais livre, ali ela perde o controle e ela agride, né? Então, com certeza, isso faz parte de questões do inconsciente da pessoa, da construção dela, porque isso não acontece, normalmente, em situações do dia corriqueiras. São situações do desequilíbrio do ser humano, né? Mas a gente falando aqui do preventivo, Helena, eu penso também agora, do outro lado, enquanto vocês estavam falando, né? De, ao mesmo tempo que existe esse lado, da mulher ou da criança ou do homem, seja quem for, né? Que, às vezes, está nessa situação também e não consegue também se pronunciar. Porque aí também é um outro desequilíbrio, né? É o desequilíbrio no sentido de não conseguir se expressar, né? Não conseguir se defender, não conseguir falar que está doendo, né? E a gente vê muitos casos, assim, de agressões que duram anos. E a pessoa vive num quadro também de dependência e que aquilo ali também precisa ser ensinado, né? Precisa ser ensinado a pessoa a entender esse lugar dela, né? Do não agressor, mas da pessoa também de entender o lugar dela, o valor dela, o lugar de fala, né? Do respeito da dignidade também. Então, eu acho que são dois preventivos aqui que está falando sobre identidade, né? Vamos chamar uma história real? Eu quero te convidar a conhecer agora a história da médica Paula Veloso. Ela sofreu violência doméstica e, a partir do episódio que sofreu, ela montou um movimento para ajudar outras mulheres. Meu nome é Paula, eu fui convidada para falar para vocês a respeito de um episódio que eu passei de violência doméstica. Isso aconteceu há quatro anos atrás, quando na época eu era casada, o meu ex-marido me espancou, me prendeu em casa e, depois daí, minha vida mudou por completo. No dia que aconteceu, obviamente, a violência não foi restrita àquele dia, né? A violência, ela vinha de muitos anos, foram nove anos de relacionamento, mas o que eu acho mais importante eu dizer para vocês é que ela sempre acaba da pior forma possível. Se a gente não sai antes, o fim é geralmente bem trágico, né? A gente sai pela ruptura completa. Depois disso, eu criei um projeto que se chama Colheres de Ouro. Esse projeto, o nome dele se refere à frase de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas eu tive algumas colheres que me salvaram, porque eles meteram a colher. Os meus vizinhos, eles chamaram a polícia enquanto eu estava em casa. Apesar da polícia não ter chegado, né, durante a madrugada, porque não tinham carros disponíveis, eu consegui avisar a minha irmã durante a manhã que ele já tinha dormido e eu consegui recuperar meu celular, mas eu já estava completamente espancada. E aí, a minha irmã, né, minha família foram outras colheres de ouro, porque eles levaram a polícia até a minha casa e me resgataram, mas os meus vizinhos fizeram alguma coisa, né? É o que eu sempre falo. Não adianta a gente ver a situação e falar, ah, acontecia mesmo, ele sempre batia nela, sempre existia episódio de violência, se a gente não faz nada. Essa frase de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, já está ultrapassada, gente. A gente tem que meter a colher sim, porque se a mulher está pedindo ajuda, naquele momento ela quer ajuda. O que eu vejo muitas pessoas falando é, ah, mas eu vou ajudar e depois ela vai voltar com ele. O que ela faz depois não é um problema nosso. Aliás, a gente consegue ajudar de outras formas, mas naquele momento a gente não tem que pensar nisso. E se você passa por algum tipo de violência, saia o quanto antes, procure ajuda, procure familiares, procure pessoas próximas de você que vão poder te ajudar a sair dessa. É muito difícil sair sozinho, porque a gente está envolvida emocionalmente e a gente não consegue muitas vezes enxergar a situação como é, porque a gente vai normalizando aquelas pequenas violências que começam muito pequenas e vão crescendo ao longo dos anos de relacionamento. Uau, uau, difícil, né, gente? Agora, essa frase que a gente vai normalizando as pequenas violências. Então, às vezes, ele já dava sinal no namoro. Às vezes, o grito, o apertão no braço, você não vai, né? A fala, às vezes, a violência, ela começa na maneira que se expressa. A forma como relaciona com uma mãe ou uma irmã. Ah, isso fala muito. É, exatamente. Isso fala muito. Minha mãe sempre falava assim, olha, está interessada em alguém? Vê como é que ele trata a mãe e a irmã dele, porque é assim que ele vai te tratar. É verdade. Agora, engraçado, tem pessoas que se acostumam a serem maltratadas, elas não se acham dignas de serem bem tratadas. Então, às vezes, essas pessoas, elas têm mais dificuldade de denunciar. Porque elas falam, e se eu deixar ele, eu vou ficar sozinha? Como que eu vou viver? Então, elas se submetem a essa situação. Às vezes, na dependência financeira. Na dependência emocional, né? Quando eu trato de muitas mulheres, a gente acaba cuidando e a gente consegue detectar aquela pessoa que é mais suscetível a ter uma dependência emocional e menos suscetível. Então, aquela pessoa que teve ali na sua infância, o pai agressou. Então, aquilo é normal pra ela, né? E aquela raiz de abandono também faz com que ela acabe aceitando um relacionamento tóxico, né? Elas preferem um relacionamento ruim do que ficar sozinha? Do que ficar sozinha. Do que ficar sozinha. É muito, muito triste. Então... Perdão, Priscila. Eu só ia pôr um ponto aqui que um engano que muitas pessoas, inclusive mulheres cristãs, acham é que, ah, porque, nossa, eu sou cristã, eu não posso denunciar meu marido. Ah, eu tenho que ir apanhar aqui porque Deus vai alcançar a vida dele, porque a mulher tem que ser submissa. Então, isso é muito interessante o que você está falando e só trazer esse conceito porque, às vezes, existe um pensamento também errado em relação às palavras de Deus aqui, né? Da pessoa achar que ela deve se submeter a esse tipo de situação e que, assim, ela está agradando a Deus. E outra coisa também, essa mulher que aceita, né? Digamos assim, não aceita, mas ela faz isso porque ela tem filho, às vezes porque depende. Ela está ensinando para a criança que também você tem que ficar firme no casamento. Aconteça o que acontecer, né? Então, ela não sai desse casamento porque ela quer ter o marido ali, ter o pai presente, mas, ao mesmo tempo, ela ensina para essa criança e, mais para frente, essa criança, ela pode reproduzir um casamento, ela sendo vítima ali, né? De um abusador. E o abusador também, ele nunca inicia um relacionamento ali sendo ruim, sendo mal, sendo agressivo. Ele vai ser sempre um príncipe, fazer tudo para aquela mulher e ela nem vai se dar conta que ela está num relacionamento abusivo, porque vem muito aos poucos, né? É muito sutil essa questão desse abusador, né? Eu acho que o grande inimigo dessas questões da violência doméstica, naquela que já está estabelecida, né, é, por exemplo, os homens, eu percebo nos homens uma dificuldade muito grande de se submeter à ajuda. Por exemplo, o tratamento. Eu já vi mulheres falando assim, olha, o meu marido é um homem bom, ele é um homem bom. Então, quando ele bebe, é que parece que muda de personalidade, ele é outra pessoa depois que ele bebe. Então, o que eu faço? Eu saio de casa com as crianças até aquilo passar. Você não pensa em acabar com o casamento? Não, eu amo, ele é um homem bom, só quando ele bebe é que a coisa fica difícil. Tá, e aí? Aí, normalmente, o homem não quer ser ajudado. Ele acha que aquilo não é o motivo para pedir ajuda, entendeu? Eu não vou, eu não vou me submeter à terapia, eu não vou me submeter a aconselhamento pastoral, né? Não sei por que isso, não sou homem, não dá para dizer, eu sou mulher, mas eu sinto os homens mais resistentes a receber ajuda. Ele sabe que ele está numa encrenca, ele sabe que ele está com comportamento abusivo, ele sabe que as coisas não estão caminhando bem e tem como piorar, mas eles não buscam ajuda. Mas isso tem a ver até com o que você falou do nosso papel como mulher em educar os filhos, porque a gente ensina para eles que eles não podem ser frágeis, que eles não podem mostrar as vulnerabilidades deles, eles não podem chorar. Então, os homens, eles nunca vão pedir uma ajuda, ele vai falar que ele não dá conta? Ele vai falar que ele é fraco? Então, a origem, a gente está falando um pouco do preventivo disso, então, mulheres que estão aqui, que têm filhos, já vamos repensar a forma como a gente tem criado os nossos filhos, né? Sim. Eles podem chorar, eles podem mostrar a vulnerabilidade deles, né? Sim, sim. Gente, já que a gente falou nos meninos aqui, né? Vamos lá para o contraponto, porque é opinião masculina, assim, os homens têm voz aqui no Chá das Quatro. Vamos ouvir o pastor Cássio Miranda, direto de Madri. Fala, Cássio. Queria falar um pouquinho com vocês sobre a minha visão daquele provérbio popular que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher. É bem verdade que ali fala, esse provérbio fala de não interferir no relacionamento conjugal de nenhuma maneira, né? Deixar o casal resolver todas as questões, não haver interferência na vida do casal. Mas eu gostaria de refletir um pouquinho sobre a expressão em briga de marido e mulher, né? Porque nós como cristãos somos chamados lá, Jesus propôs no Sermão da Montanha que a gente fosse pacificador, né? Jesus disse que bem-aventurados seriam os pacificadores. E nós como cristãos temos que ser pacificadores. Logo, se há briga de marido e mulher, nós como agentes de pacificação com esses enviados por Deus para serem pacificadores, temos sim que interferir. Também porque em Efésios diz, né? Que Paulo diz lá em Efésios, que é para a gente não ser cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Antes a gente tem que reprová-las. Se não é para a gente ser cúmplice, quando a gente se cala diante de uma injustiça, se cala diante de uma violência, porque isso é a briga de marido e mulher, há uma violência, mesmo que não seja física, seja apenas uma violência verbal, mas há uma violência. Então, a gente não pode se calar diante disso. Nós temos que reprovar uma violência, reprovar uma briga, né? Porque se a gente se cala, a gente está sendo cúmplice. A gente lembra muito bem do que Martin Luther King disse, né? Que uma das piores coisas que existe é o silêncio dos homens bons. Quando os homens bons se calam diante da injustiça. E, finalmente, Tiago diz, né, lá em Tiago diz, que aquele que sabe fazer o bem não o faz, essa pessoa peca. Então, quando a gente tem conhecimento de uma situação conflitiva, de uma relação conjugal disfuncional, de uma briga num casamento, né, a gente tem o dever, né, de, sabendo o que é certo, de tentar ajudar. A gente não pode se calar com o risco de estarmos pecando. Bem, não é fácil, né? Todos nós sabemos que relacionamento conjugal é muito difícil, é muito delicado. Silvia e eu já estamos aí com 35 anos de casamento, 35 anos também de conhecimento mútuo, né? E a gente sabe que quando há uma briga, quando há um conflito no casamento, a ajuda que vem de pessoas interessadas sempre é muito bem-vinda, né? É claro que, às vezes, há uma certa rejeição, mas toda ajuda tem que ser sempre bem-vinda. Bom, interessante o que ele falou, parece que eu estava aqui ouvindo o nosso assunto, né? Há uma certa rejeição, mas a gente sempre deve ter a iniciativa de não apenas denunciar, mas tentar ajudar, a solucionar realmente as questões. E isso, às vezes, vai implicar em mais do que meter a colher, né? Prover também outros apetrechos para que essa relação seja reconstruída ou um outro início seja possível, né? Às vezes, eu encerro esse assunto lembrando de um assunto muito difícil, de uma história muito difícil, que uma mulher sofrendo violência doméstica pediu ajuda a um pastor no Rio de Janeiro. E o pastor falou, irmã, vamos orar. Ela continuou sofrendo violência doméstica. Pastor, eu estou orando, mas não está melhorando a minha situação. Ele está se tornando cada vez mais violento. Irmã, vamos continuar orando e jejuando. Até que chegou a notícia na igreja que ela tinha sido assassinada. Então, a igreja ou eu, a igreja não é instituição. As paredes, a direção, a igreja é eu e você. As pessoas que seguem e amam a Cristo. Nós precisamos de não apenas meter a colher, mas, às vezes, providenciar uma nova janta, né? Providenciar provisão para que essa mulher consiga sair de um relacionamento abusivo. Às vezes, pagar um terapeuta, às vezes, ir lá, ter a conversa difícil, às vezes, levar o delegado. Então, enfim, a gente precisa se envolver e, principalmente, plantar uma nova semente. E só chamar atenção para uma coisa, gente, assim, prestar atenção em como estão os diálogos, porque, às vezes, os diálogos aí na sua casa já estão acalorados, né? E isso não é um sinal bom. Então, não espera viver uma violência doméstica, de fato, para procurar ajuda. Se você percebe que o seu relacionamento já está acalorado, que as discussões são sempre muito elevadas, aqui a gente já tem um ponto. E eu queria só chamar atenção também para você, mulher, porque, às vezes, o marido, nada se justifica, agressão é agressão, mas, às vezes, nós também agredimos verbalmente. E a gente, às vezes, fala na cara do homem coisas, assim, que não deveriam ser ditas. A gente cospe um monte de coisa e quer que aquilo não gere também uma ira dentro da pessoa, né? Exatamente. Então, não justifica uma violência, mas a gente também precisa prestar atenção nas nossas atitudes. A não deflagrar as crises, né? Não é. Não trazer isso à tona. É isso aí. Esse é o assunto da pano para a manga. Mas nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos falando sobre inteligência emocional e relacional. Não saia daí.